Com a Camila Borgado, vestindo e com o outro. Tudo bem? Falando pro Rio Grande do Sul, saudade da terra. Ai, que saudade que eu sinto da terra de vocês, sabe? Eu me lembro com muito carinho, porque Manoela... Eu tava pensando nisso essa semana, Manoela foi inesquecível. Morro de saudades de Manoela. Trástico o teu personagem atual, não é? É, eu acho que foi por isso que eu pensei essa semana, porque eu tô fazendo um personagem que é bastante antipático, é preconceituoso, que as pessoas chamam de vilã, muito obsessiva, muito ciumenta, ela é o politicamente incorreto, né? Não é a heroína, como foi a Manoela. Então, tem horas que me bate muita saudade da Manoela, porque ela era tão querida, e eu gravei na terra, na nossa Serra Gaúcha, foi muito gostoso. Daniel, como é que é o teu tratamento com o público, em função desses personagens vilã, que o público às vezes confunde? Confunde, não, eu percebo, é a primeira vez que eu faço novela, né? E eu percebo que não tem a mesma grandiosidade da minissérie. Não, desculpa, a novela atinge um público muito maior do que a minissérie. É o horário das oito. É, então eu percebo que as pessoas, elas me olham com uma cara um pouco séria, sabe? Meio, será que é a May? Olha a May ali, elas... Muita gente não consegue perceber que não é a May, né? A Camila. Então, principalmente, quem não viu os outros dois trabalhos, que foi a Olga e a Manoela, as pessoas confundem um pouco. E eu pensei que as pessoas não se aproximam muito pra falar oi, tudo bem. As pessoas ficam mais tímidas. Camila, qual é a sua visão em relação ao personagem da Débora Seco, sair do Brasil, tentar a vida lá fora nos Estados Unidos? É, eu acho um personagem muito difícil, porque você sair do seu país pra tentar a vida em outro país, é quando você está realmente numa situação que você precisa fazer isso. No caso da Débora, ela precisava fazer isso. No caso da Débora, que eu digo a Sol, era uma situação desesperadora. Ela tinha que conseguir dinheiro, ela queria uma vida melhor pra ela. Então, eu acho que esses aspectos levantam muitos pontos de discussão, assim, de como a gente vive, quais são os nossos elementos pra viver bem, pra ter uma vida bacana. E eu acho que essa luta pelo sonho dela, de conseguir algo maior, de conseguir dinheiro, de sustentar a família, de ter dignidade pra família, isso eu acho muito bacana. Obrigado, Camila. Obrigada a você. Manda um beijo, Porto Alegre. Um beijo, Porto Alegre. Estou morrendo de saudade de vocês. Obrigado. Obrigado.